E com a chegada da Copa, da Black Friday e do Natal, os shoppings preveem aí 90 mil vagas temporárias de trabalho no país. Vendedores, ajudantes e balconistas são os postos mais requisitados, com salário médio em torno de R$ 1.600. Nunca o comerciante se viu em uma confusão tão boa. A decoração natalina o povo já começa a ver nas vitrines, mas é só olhar para o lado que lá estão elas. As cores da Black Friday e o verde e amarelo da Copa, assim fica difícil saber como chamar a atenção do cliente. Seja com que decoração for, a certeza é que este fim de ano promete. Já temos uma entrada de uma equipe já para esse final de ano, a partir do dia 24 de novembro, já pegando a Black Friday, já pegando esses jogos da Copa que já vão iniciar agora no dia 24. Então nós já vamos ter essa entrada para já suprir essa demanda e já ficar com essa equipe até o Natal. Vão ser três eventos aí mega importantes aí para nós agora esse final de ano. E este sorriso no rosto não é expectativa apenas das vendas esquentarem, mas do que pode surgir desse aquecimento de compras. Os shoppings prevêem 90 mil vagas temporárias abertas se juntar todas as comemorações previstas. O levantamento é da Associação Brasileira de Logistas de Shopping, que apontou que o número deve ser superior à do ano passado, quando 80 mil vagas foram abertas no último trimestre do ano. Um período que nem de longe o comerciante quer de volta. Segundo a Marta, que trabalha neste shopping em Aracatuba, os dois últimos meses do ano reservam uma espécie de bônus para o lojista e com isso a porta de entrada para futuros colaboradores. Por aqui, 120 novas vagas foram abertas e cerca de 28 novos negócios vieram para cá. Um movimento positivo que mexe com a economia e com a expectativa. Quando a gente faz a chegada do Papai Noel, a gente contrata uma equipe que faz toda essa parte de divulgação e de atendimento do cliente. A gente, quando faz a parte da Copa, a gente traz brindes diferenciados. Então, a gente mexe, de uma certa forma, com um grupo de terceiros muito grande. Então, não são só as pessoas que trabalham no shopping. É tudo aquilo que o shopping movimenta em toda a região. Vendedores, ajudantes e balconistas são as vagas mais requisitadas, de acordo com outro levantamento, desta vez feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do SPC. A Caroline fez parte dessa pesquisa. Ela começou como ajudante nesta rede de lojas do shopping. Ela que começou como aprendiz. Há sete anos, desempenha uma função que chama a atenção não apenas dos clientes, mas das chefias, que não dispensam a dedicação da funcionária. Uma marca que ela vende tanto para a família, né? E eu tenho muitos esses valores de família, né? E me adaptei bastante, é o pessoal super bacana. E fui conhecendo o varejo, me apaixonando, né? Por vender. E para mim, está sendo uma honra trabalhar aqui. E a pessoa que vem, tem essa chance, né? Ela tem uma chance. Então, ela arrisca toda a ficha dela para ela buscar isso daí. Acho que é muito importante. E nessa nova onda de contratação, há alguns setores preferidos para deixar o currículo. Vestuários e calçados são os campeões. A gerente desta loja explica que as duas novas contratações para a Black Friday vão servir como um treinamento para o fim do ano. Após a pandemia e um período de lojas vazias, ela, que recebe mais de 10 currículos por dia, já notou que o pessoal que está entrando está com sangue nos olhos para mostrar serviço. O fluxo do shopping está muito melhor do que antigamente, né? Então, a gente já começou novembro no gás. E a gente fala que o funcionário ajuda muito a gente, né? A pessoa que a gente contrata, ela ajuda muito a gente na venda, né? Então, a gente, conforme a gente vai vendendo, a gente vai contratando mais, porque não tem como. Então, a gente vai fazer muito tempo. Tchau, tchau.